Olá, meus náticos, querem saber como eu modifiquei a minha cozinha gastando bem pouco? Gente, gastei pouco mesmo, tá? Em torno aí de 200 reais para deixar minha cozinha do jeito que ela está, tá bom? Ainda falta algumas coisinhas, mas para o que eu queria fazer, valeu super a pena. Então, se vocês querem ver essa transformação de milhões, vem comigo! E vamos começar cá, colocar os papéis de parede. Eu já cortei dois do tamanho que eu vou usar, tá? Eu vou tirar daqui para mostrar a vocês. Eu comprei quatro rolos, que dá 40 metros. Cada rolo desse tem 10 metros desse mármore. Esse daqui é para a parte da pia, mas eu ainda estou pensando se eu vou colocar ele ou não, tá? Então, eu vou começar logo prendendo esse daqui nessa parede, tá? Eu vou prender na altura de 1,80m. Eu vou começar logo com essa parede, porque eu não sei ainda se eu vou deixar o fogão aqui ou aqui, tá? Onde a Agatha está. Então, o começo é isso aqui. Esses papéis de parede eu comprei na Shopee e depois eu conto a minha história com eles, porque ainda está faltando um rolo chegar, que justamente é dos armários. Cada rolo desse do mármore tem 10 metros por 45 centímetros. Essa primeira parede aqui, que eu vou envelopar, eu só vou usar dois pedaços. Cada dois pedaços desse aqui vai ter 1,80m por 45, tá? Para começar, não tem segredo. Eu já midi, já vi o tamanho que eu quero, cortei e vou começar a colar. Esse papel de parede é um pouco diferente dos outros que eu estou acostumada. Eu achei ele um pouco mais fino, tá? E o que é que eu vou fazer? Tirar o adesivo de trás. O adesivo que fica aqui. Para a gente começar a colar na parede. Com o auxílio do cartão, eu vou arrastando. Então, eu sempre começo pelo canto, tá, gente? Sempre começo pelo canto. Então, eu demarquei em cima do rodapé que eu fiz. Vai ficar assim ao piso. Então, o bom do papel de parede, porque se começar a dar errado, eu posso tirar e colocar de novo. Se fosse aquele de cola, daria um pouco mais de trabalho. Então, eu vou começar a colar. Um pouco do céuzinho aqui para a gente começar a colar. Um pouco do céu. Dois mil anos depois Meninas que me perguntam A parede tem que estar lisa Pra poder botar o papel de parede Sim No reboco não dá Porque vai ficar essa bolinha aqui E isso acaba rasgando o papel Se no caso não estiver passando E ficar boa e se não conseguir tirar É só vir furar com a agulha E passar a espátula Como esse papel é um pouco mais fino Do que eu estou acostumada Estou tendo maior cuidado Pra não rasgar E eu nem percebi isso Então eu vou continuar aqui Colocar até embaixo Outra coisa Se a parede não tiver esquadro perfeito Ela começa a afastar Mas como eu comprei o marmo Justamente porque eu posso fazer As remendas sem aparecer muito Então não estou me preocupando Se ficar torto ou não O importante é que cole na parede É só isso que importa Tem que colar na parede Como eu falei pra vocês Eu vou colocando Tiro, coloco Tiro, coloco Até acertar Venho puxando O papel De trás Aos pouco E com a espátula Eu venho Empurrando o papel Até perceber Colou todo na parede Gente É calma e paciência Tá? Não adianta você colocar de vez Porque vai dar errado Vai criar frizz Vai fazer bolha Vai acabar rasgando o papel Então tem que ser realmente Total paciência Vamos continuar Tiro, 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 tiro Tiro, tiro, tiro Coloquei o primeiro E o que foi que eu falei da parede Vocês estão vendo Que começa Justinho aqui Aqui começa a dar uma folga E aqui começa a se ajustar de novo Aqui embaixo É acabamento Eu vou fazer depois, tá? Porque aí eu corto uma tira E passo aqui Você vê que aqui Começa justo E aqui já começa a subir Mas é acabamento Se fosse um papel de parede Geométrico Eu ia gastar muito papel Pra poder acertar Todas as linhas certinhas E olha como é que tá ficando Essa parte aqui Do espelho Da tomada Quando eu terminar de colar Eu vou cortar direitinho aqui E encaixar O espelho Não tem problema nenhum Vamos continuar Não tem problema nenhum 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 Parede sem esquadro Eu estou fazendo um vídeo todo detalhado para vocês Porque os que eu assisti não explicam muito E muita pessoa fica em dúvida como é que fazer A parede não tem totalmente o esquadro certo Então, vocês vão ver como é que vai ficar Gente, não tente brigar Não tente igualar, chegar bem no cantinho Porque quando você começa a colocar o papel de parede Se ele não for retinho do jeito que você está colocando Ah, mas vai ficar esse espaço aqui Isso aqui é acabamento Você faz o acabamento, tá? Se você conseguir encostar, beleza Mas na hora que você começa a puxar o papel Tirar isso aqui Puxar o papel Começa a dar problema na hora de colocar Começa a ficar com frizz Você tem que estar tirando Recolocando E dependendo do papel, acaba rasgando Então eu nem brigo muito Porque essa parte que fica aqui aparecendo É simplesmente acabamento Corta um pedacinho E coloco Pronto É por isso que eu não comprei O mármore Geométrico que eu queria Porque eu sabia que ia ter que dar acabamento E eu ia gastar muito papel Tá? Então a dica é Você colocou o papel Tá indo Deixa aí Depois você vai e dá o acabamento Tá vendo? Ele vem até aqui embaixo certinho Então pra ficar um dedinho Aparecendo a parede Eu venho e dou acabamento depois Já terminei toda essa parte E essa parte aqui foi realmente Junto com aquela E com a de cá Foi um rolo De dez metros Que sobrou Este pedaço aqui Acho que esse pedaço aqui Deve ter quase um metro Tá? Poderia pegar Colocar aqui E continuar Sim Poderia pegar Mas eu não vou fazer assim Eu vou já pra fazer essa parte No final No final Como acabamento Eu não vou envelopar debaixo da pia Tá bom? Porque eu tô pensando em fechar essa pia Então eu não vou envelopar ela Não vou ter esse trabalho De envelopar ela embaixo Pra depois eu vir e colocar Uma porta Não vou ter esse trabalho Então Essa parte da pia Eu não vou mexer nela agora Eu vou passar já Para aquela parte Duas horas depois Já terminei essa parte Que é a de trás da porta Onde fica a geladeira Tá? Essa caixa aqui Ela tava toda pra fora Aí minha mãe Inteligente como ela é Colocou Um A banda de um pegador aqui E conseguiu prendê-la na parede Mas a gente tem que chumbar ela Realmente com cimento Porque ela fica toda pra fora Mas conseguiu na paliativa Eu só vou mesmo limpar Porque ela tá encardida Aqui Chegou Uma Duas Três Quatro De um e oitenta Por quarenta e cinco Tá? Então eu já usei Mais ou menos Quinze metros de papel Contando Dali Até aqui E aqui Já foi Um rolo e meio Tá? No caso Um rolo de dez metros E o outro rolo A metade já foi Tá? O que é que eu peguei? Do rolo de dez metros Sobrou um metro Eu cortei No meio Que pra colocar Nessa parte aqui Medir Para Fechar Aqui Entendeu? Por isso que eu gosto De começar Pelo canto Certo? Porque eu venho Trazendo Quando chega aqui E dá certo Porque as vezes O esquadro tá errado Se eu começasse por aqui Possa ser que ali Desse uma diferença grande Então eu gosto De começar pelos cantos E ir trazendo Tá? Então eu vou continuar aqui Pra terminar esse aparelho Eu só vou fechar isso aqui E partir Para de cá Música 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 E esse é o resultado Da cozinha pronta Pra vocês Como vocês viram aí Em detalhes Tá? Ficou simplesmente maravilhoso Antes de você perguntar Lili tá escuro Tá assim ainda Um pouco escuro Principalmente essa parte aqui Que é da geladeira Ela vai sair daí E vou colocar uma luz Mais forte Tá? E também porque eu fechei a porta Por que que eu quero botar A Maria das Coisas Tudo branco? Porque o meu papel de parede Ele é escuro Então eu preciso de branco Pra poder clarear Toda a cozinha Tá? Mas em compensação Ficou muito bonito É porque na foto Quando a gente vai comprar A gente não dá pra perceber Que ele é realmente Todo cinza e preto Tá? Mas é o papel Do jeito que eu queria Pra ficar Na verdade eu queria Um papel geométrico Mas eu percebi Que eu ia gastar Muito papel Né? E pra poder deixar Tudo certinho Bonitinho Pra vocês Pra deixar tudo Certinho Então eu preferi Compar o mármore Uma coisa que eu percebi Na hora que eu tava aplicando Eu comecei a aplicar De lá E quando eu cheguei Aqui Eu tive a ideia De pegar As tirinhas Né? Dessa parte aqui E colocar No meio E vir Com O restante Como ela se tivesse dividido Eu ainda vou fazer isso Porque Sobrou bastante tirinha Tá? Então eu tô pensando Seriamente fazer isso Só que na hora Que eu pensei nisso Eu fiz Não vou retirar totalmente O papel novamente Pra poder fazer isso Mas eu posso vir E colocar Por cima Como se fosse realmente Uma divisão Tô pensando Seriamente fazer isso Vai ficar legal Porque assim Não fica o papel Inteiro Tá? Como eu falei a vocês Eu ainda vou envelopar A mesa de branco Eu comprei 10 metros De papel Contact branco Para envelopar Tanto a mesa Quanto a geladeira Tá? O armário Eu tirei o adesivo Pintei de branco A parte do piso Eu não quis botar Nenhum adesivo Nem aquele que eu tinha Comprado pra colocar Porque eu vou pintar Ele de branco Tá? Ali embaixo Eu não envelopei Porque Eu vou colocar uma porta Então não vi necessidade De fazer isso Meu armário Meu quadrinho lindo Ficou ali Ali foi sugestão De minha mãe Tá? Pra colocar ali Ficou maravilhoso Essa porta eu vou invernizar Não vou pintar ela de branco Eu só vou mesmo invernizar ela Da cor que ela é Meu Porta-botijão Ficou aqui A coisa mais linda Daí eu botei O papel aqui Deu um charme Né? E ficou tudo assim Pertinho O sal Óleo e vinagre Eu ainda vou comprar Uns Uns vidrozinho Pra colocar eles Tá? Pra não ficar Essa coisa feia aqui Meu porta-condimento Só tá com Cominho E corante Porque eu ainda não comprei Né? O escondimento A porta da foto A pintar de branco O meu liquidificador Veio pra aqui Pra cima Tá? Ele fica assim Que foi presente de minha mãe E geralmente Quando eu acho presente de minha mãe Eu tenho o maior cuidado Né? Tá aqui minha tigela E gente Aquela estante ali Tá me incomodando Muito Tá? Muito Mesmo Então Como eu falei a vocês no vídeo Eu não sei ainda O que eu vou fazer com esse armário Mas a intenção é Tirar ele daqui Eu vou comprar Um outro armário Tanto aéreo Como um balcão Vou comprar um conjunto Né? Esse armário Vem pra cá Porque a geladeira Vai ficar aqui Então aquele armário Vem pra cá E essa estante Vai sair daqui Porque Essa visão Que eu tenho Desses negócios Vazia A forma Tudo assim Amorcha Isso tá me incomodando Eu só não vejo Quando eu Abro a porta Mas a compensação Ficou linda a minha cozinha E gastando Bem pouco Que era a intenção Total Aqui eu gastei 130 reais Tá? Juntando Papel de parede As partilhas E a tinta Deu 130 Tá? Eu comprei Rolo a mais Porque eu sempre gosto De comprar a mais Porque é melhor Sobrar do que faltar Né? E como a cozinha Não tem esquadro Eu já sabia disso Poderia pegar Bastante papel Mas o que sobrou Sobrou um rolo E meio Eu vou colocar no salão Não tem problema nenhum Porque a gente tem Aonde usar Tá? Gente Eu comprei os papéis De parede na Shopee Eu vou deixar aqui O link do vendedor Para vocês Tá? E chegou Atrasado Mas chegou Chegou mais ou menos Em 20 dias O prazo era 15 Mas chegou em 20 Mas chegou Tá? Então é isso aí Espero que eu goste de mais um vídeo Se gostou Não se esqueça de dar like Se inscrever no canal Ativar esta bendita sineta E até o próximo vídeo Vamos aí Para a próxima transformação Que vai ser Ou a área de serviço Ou o banheiro Tá? Tô vendo aí Qual vai ser primeiro Então até o próximo vídeo Meus amores Tchau, tchau